Música Tarte de amêndoas Para massa, ingredientes Açúcar refinado, 375 gramas Manteiga, sem sal, 250 gramas Ovos, 350 gramas Farinha de trigo, 250 gramas Farinha de amêndoas, 125 gramas Fermento em pó químico, 25 gramas Raspa de um limão Bom galera, a gente vai fazer aqui a base da nossa tarte de amêndoas É uma tarte onde é uma massinha de bolo de amêndoas Depois faz uma cobertura com manteiga e amêndoas e mel Ok? Vai começar o nosso bolinho Açúcar E manteiga Ok? Manteiga não muito gelada Mas também não muito mole Senão ela não Não dá aquela liga Para quem não quiser usar manteiga Por questões de custo Às vezes Pode substituir pela margarina bolo De outras marcas Ou margarina massas Ok? Beleza? Manteiga Quanto mais gordura animal tiver Você tem mais sabor Mas se você quiser Por razões às vezes de custo Pode substituir a manteiga Pela margarina bolo Ou massas De qualquer marca De sua preferência Que você utilize no seu estabelecimento Primeiro a gente vai fazer um creminho aqui Sempre com o batedor leque Ou palma Deixar mexer um pouquinho A gente vai fazer um creminho com a manteiga E o açúcar Refinado Dá uma misturadinha Deixar ela bater até amolecer Ela já está amolecendo E a gente vai deixar o creme esbranquiçado Um pouquinho Olha Se ele estiver um pouquinho mais branco Tá? A manteiga ainda está firminha Mas ele está branquinho A partir daqui A gente já começa a colocar os ovos Ok? Velocidade mais baixa Aos poucos Tá bom? Hum Dá uma misturada Para fazer a emulsão Tá? Vocês podem até perguntar aí depois Por que eu não estou usando o globo? Tá? Ou varas Como dizem em Portugal Da batedeira Porque eu preciso de uma massa Mais compacta Eu não preciso de uma massa Que tenha introdução de ar Tá? Que o globo Ele introduz o ar A margarina infla Tá? Eu não preciso disso Eu só preciso de uma emulsão Onde a massa fique compacta Tá? Para isso Então eu vou usar o batedor Tipo leque O palma Ou raquete Como em vossa região Aí diz Tá bem? Já está emocionando outra vez Bom galera Nosso creme já está pronto Tá? Beleza? Não é aquele creme fofo Eu até estava dizendo antes Para vocês É um creme mais compacto Tá? Ok? Então agora eu vou adicionar A farinha de amêndoas E a farinha de trigo Tá? Vou dar uma misturadinha Em primeira velocidade De leve Tá? Tá? Para não acontecer acidentes Enquanto está misturando A gente adiciona As raspas de limão Siciliano Tá? Sempre Limão siciliano Doçaria portuguesa Sempre Tá? E por último O fermento em pó químico A gente para para mexer um pouquinho Sempre nas laterais Segunda para a terceira velocidade Só para emocionar mais um pouquinho Tá? E aqui está pronto O nosso creme Tá? Deixa eu ver Só tirar aqui Reparem que o creme Ficou um creme Compacto Tá? Não um creme Leve Bem leve Fofo A gente bateu ele com a palma Tá? Da batedeira Agora a gente vai Levar ele para Para umas forminhas Tá? De fundo falso Untadas com desmoldante Ou pode ser com manteiga Ou com óleo E um aro também Tá bom? E a gente vai Fazer o aro primeiro Tá? Sempre em círculos Até toda a borda do aro Ok? Fazemos mais uma segunda camada Tá? Para ficar uma Uma massa de tarte Mais alta Ok? E depois Sucessivamente Nas forminhas De fundo falso Tá? Feito isso Vamos levar ao forno Tá? A 180 Forno tipo lastro Ou convencional Por 10 a 15 20 minutos Aproximadamente E forno turbo 145 A 150 10 a 15 minutos Aproximadamente Ok? Para a cobertura Manteiga sem sal 250 gramas Leite 125 gramas Amêndoas laminadas 350 gramas E mel 100 gramas Tá aqui a nossa Massa de tarte De amêndoa Tá? O recheio Que eu levei Ao fogo ali Para ferver Olha, está vendo? Ele ferveu Com amêndoa laminada E eu coloquei aqui Só por opção Vocês podem pôr Só para dar uma ideia Para vocês Um pouquinho de amêndoa Tá? Inteira no meio Que eu acho que fica bacana Tá? Agora, olha Um pouquinho aqui em cima Tá? A gente vai pôr aqui Em cima dessa tarte Essa Um pouquinho dessa amêndoa Aqui, olha Com essa caldinha Que ela vai ao forno Agora, galera Para dar uma douradinha Tá? Que esse é o É o final da nossa Tartezinha de amêndoa Tá? É um doce Simples Bacana Eles falam em Portugal Um bolo seco Tá? Que vai ao forno Dá uma dourada Aí você tem um recheio De frutos secos Né? Que é a base de amêndoa Que eles gostam bastante Tá? Não há massinha Bem macia A base de manteiga Tá? Então, olha Fica bem bacana É um docinho diferente Eu acho que O pessoal aí Que vai assistir Aqui de Portugal Vai curtir muito Tá? Que é É um doce É o vosso doce bacana Lá Que vende bastante Em várias regiões Regiões de Évora Regiões do Alentejo Regiões, né? Da Da Quinta do Marquês Marquês de Pombal Óbidos Tá? Cascais É um doce bem típico Dessas regiões aí Leiria Por onde eu vivi Muitos anos Ok? Então, olha E aqui eu fiz uma Um pouco maior Tá? Que eu deixei É... Deixei ela mais cremosa O miolo E olha Tá? Vou fazer só no miolinho Tá? Uma especialidade diferente Ao invés de fazer a torta baixa Igual faz lá em Portugal maior Eu resolvi fazer ela uma alta Tá? E espalhar Esse creme aqui Pra dar uma dourada Pra finalizar depois Só com um pouquinho de açúcar, né? Em pó Como diz o português Agora vai ao forno Por 5 minutos A 10 minutos Pra dourar E a gente já volta Tá? 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 Tá?